Você já reparou que o Jardim do Éden se repete na Bíblia várias vezes? Se repete no Monte Sinai, no Tabernáculo, no Templo e depois em Jesus ele vai ganhar sua plenitude? Você nunca reparou? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho, vai te ajudar na interpretação bíblica. No último vídeo que eu fiz, eu mostrei como a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal se repete em várias vezes na Bíblia e vai desembocar em Jesus, ganhando sua plenitude também. Mas eu citei sobre o Sinai e o Tabernáculo. Quando Moisés sobe no Monte Sinai, ele vê uma árvore ali que é representada pela árvore de Deus, a árvore que gera vida. E você vai ver alguns outros elementos importantes também no Monte Sinai. Você vai ver a cortina de fogo que o povo não quer passar, mas Moisés passa. E essa cortina de fogo é um paralelo que tem ali quando Deus expulsa a Donhueva do jardim. Ele põe dois querubins e põe a cortina de fogo. É uma espada que fica mexendo pra lá e pra cá, que traz a ilusão ou que traz a figura de uma cortina de fogo. E é muito interessante isso. Uma outra coisa é que Moisés vai no centro daquela montanha. E o centro de uma montanha é o cume de uma montanha, né? É meio óbvio, mas é importante a gente dizer isso aqui pra você entender mais pra frente. Mostrando que Deus e a presença dele plena está no centro daquela montanha, que é o lugar mais alto, aonde céus e terra se encontram. Por isso que o Jardim do Éden era um lugar suspenso. A gente também já viu isso. E é interessante, quando Deus fala pra Moisés construir uma série de especificações em Êxodo 25 a 27 sobre um palácio aonde ele ia morar, um lugar. E depois que Moisés constrói, Deus vai habitar no meio do seu povo. E é muito interessante. Existem várias regras. E no último capítulo de Êxodo, Deus vai para aquele lugar. E é interessante que o tabernáculo tem várias figuras que representam o Éden. Desde os luminares e o candelabro, a arca e várias outras coisas que nesse vídeo não dá para explorar. Mas tudo isso é construído com uma alusão ao Éden. A presença de Deus que eles estão tanto buscando de novo. E Deus vai habitar lá no meio do seu povo. Só que quando Moisés quer entrar, ele não pode entrar em Êxodo 40 dizendo que só os sacerdotes, só os representantes legítimos de Deus para a humanidade, para a criação, pode entrar, que eram a figura de Adão e Eva com a imagem semelhança ali. Eles vão ter isso também. E aí você vai reparar que não só o tabernáculo, mas também todo o acampamento, mas eu quero falar do tabernáculo, ele tem três camadas iguaizinhas ao Éden. Então você vai ver que o paraíso, paraíso é o nome grego para Éden, mas você vai ver que o lugar de Deus é toda a criação e aí você tem o jardim que é um lugar mais central ali que vai destacar a presença de Deus e lá no meio do jardim tem uma árvore da vida que ali sim é o próprio Deus emanando vida. E o tabernáculo foi construído dessa mesma forma. você vai ver o pátio que é o lugar onde tudo vai acontecer e aí você tem uma sala lá dentro, o lugar ali, o lugar santo que é o jardim e o lugar do santo dos santos que é como se fosse a árvore da vida, a arca ali representando a própria vida de Deus e o sumo sacerdote só podia entrar uma vez ali na árvore da vida para oferecer um sacrifício de perdão e ter vida para o povo de Israel por mais um ano ali o perdão que ele iria ter. E isso é muito importante você entender como a arquitetura toda do tabernáculo e depois do templo você vai ver o jardim do Éden sendo reconstruído e tudo isso representa a tentativa do ser humano a voltar na presença de Deus e estar pleno com Deus. Você vai ver também não só quando Salomão vai construir o templo ele vai construir várias figuras na parede antes de entrar no lugar santo que são palmeiras. Exatamente, 1ª rei 6, 18 vai falar que lá dentro ele vai construir vários desenhos de frutos vão desenhar desenhos de frutos e desenhos de flores e toda essa parede enfeitada com flores e frutos ela está querendo dizer que toda vez que um sacerdote entrava no lugar santo ele estava entrando no Éden também. Dá uma olhada lá. O profeta Ezequiel no capítulo 41, versículo 18 também vai dizer na sua visão sobre o templo celestial que lá dentro na parede do santo dos santos vai ter palmeiras e vai ter querubins exatamente mostrando como é que a gente entra ali e ele está tendo uma profecia, uma visão sobre como a gente vai entrar na presença de Deus de volta ao paraíso, ao Éden. Mas a simbologia ou essa metáfora ela vai fechar em Jesus. Os três evangelistas que vão escrever o sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, eles fazem questão de narrar a experiência de Jesus no Getsemane. Você lembra lá? Você pode dar uma procurada. Está exatamente em Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Getsemane é um lugar ali no Monte das Oliveiras que significa prensa de azeite. Só aí já tem um spoiler. Se você já viu meus vídeos sobre linguagem direta da Bíblia, todo nome tem um simbolismo importante. Ali é a prensa de azeite, aonde Jesus ia ser prensado e o suco ali daquela fruta iria sair da oliveira. E é exatamente isso que acontece. A oliveira é uma árvore que representa a árvore da vida também, assim como a parreira, mas representa em Israel, em todas as metáforas dos profetas do Antigo Testamento. A oliveira é muito importante e é isso que vai acontecer. Existem algumas peculiaridades que acontecem nas três narrativas ali dos evangelistas. Primeiro, é um jardim que eles estão. De novo, existe a figura de Jesus e os três discípulos deles mais próximos entrarem de novo no jardim. A segunda figura ali é uma decisão universal que vai acontecer. Então, como ele estava na noite que ia ser traído, Jesus ali ia tomar uma decisão que ia mudar a história da humanidade. Se ele se sacrifica, ele iria salvar muito. Se ele não se sacrifica e exige o que é dele, o ser humano ia estar perdido para sempre. Assim como Adão e Eva no jardim, ele tinha que tomar uma decisão ali no seu teste e eles decidiram pela perdição pela árvore da morte, né? Outra coisa que acontece interessante é que Jesus ora três vezes. E a gente já viu que o número três sempre representa um teste muito intenso que alguém está vivendo e que está rodeado por morte. E é exatamente isso. Por isso que Jesus vai orar três vezes que ali tem um teste acontecendo e todo mundo que já leu bastante o Antigo Testamento, o primeiro público ali que leu a Bíblia Hebraica, sabia que era exatamente isso que eles estavam narrando. E principalmente Jesus está buscando uma intimidade com os seus discípulos. O tempo todo Jesus chama eles para orar com ele e essa busca de intimidade é o resgate do Jardim do Éden ali que Deus está buscando essa intimidade de novo com o ser humano. E os três homens são tomados por um sono insuportável. O sono também tem uma figura muito importante sobre esse sono de Deus, assim como aconteceu ali com Jonas no barco. Então tem algo muito legal mostrando que o ser humano está nesse sono de morte e está desconecto com Deus. Ou seja, ali Jesus toma a decisão certa, ele faz a vontade do Pai e a vontade do Pai no Éden é a árvore da vida. E Jesus morre para que eu e você tenhamos acesso de novo ao paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso todo aquele que morre, mas crê em Jesus, vai saber disso, vai ter a ressurreição e a vida. Louvado seja o nome de Deus que esse vídeo chegue para você trazendo inspiração, sabendo que Jesus convida de novo você para a presença do Pai ali no centro, ali onde o paraíso vai estar montado. E que essa presença de Deus reflita em amor ao próximo, em misericórdia, em santidade na tua vida, tá bom? Para mais vídeos como esse, você pode me seguir nas redes sociais ou estudar um curso de Gênesis, o começo da origem da palavra de Deus. E lá a gente vai estudar muito sobre esses ecos que acontecem do Éden e de Gênesis em toda a Bíblia. Tchau!